uma toca você chegou só de uma piada para eu contar 3, 2, 1 vai, se você for de uma entrada você tem que soltar a piada agora não sei se eu já contei essa piada mas o Gaúcho estava procurando o carro dele no estacionamento aí ele não encontrava, sabe qual carro que era? era um cadete? depois ele fala das minhas ainda, todo mundo no mudo vai 3, 2, 1 Fala seus jacaré continua tudo quarentenado com vocês? está começando mais um episódio do Zonicast aquele podcast que não liga de virar jacaré e só vê problema em virar gado então, chega mais Clê liga para o papai Noel Dodô monta a árvore Rafiki prepara o rango Luquiba e melhora essas piadas Matoca bom dia, boa tarde boa noite para você que está chegando agora meu nome é Felipe Clemente e está começando o último episódio de podcast do ano de 2020 acaba logo 2020 e ao meu lado tradicionalmente meu querido amigo Felipe Duemo o Dodô boa tarde Dodô tudo bem? boa tarde meu querido tudo bem o senhor? como está? como sempre iniciamos com o nosso tradicional jabá nos sigam nas nossas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter o Twitter um pouquinho diferente teu-gatesone-br você também nos vê e nos ouve no YouTube além disso você encontra esse podcast nas principais plataformas e como um recado especial de final de ano Papai Noel chegou mais cedo teremos a nossa live de final de ano no dia 23 às 9 horas da noite então a equipe toda reunida para fazer uma algazarra lá algazarra é legal né bem termo bem novo mas fique de olho e nos acompanhe exato é para o famoso hoje a festa é sua hoje a festa é nossa é de quem quiser quem vier sempre importante reforçar que a salgazarra é virtual com cada um trancado nas suas casas é isso mesmo então aproveitando direto do Rio de Janeiro que já abriu tirou do mudo nosso querido amigo palestrinha boa tarde Rafiki tudo bem com você? oba oba meu povo boa tarde feliz de estar de volta depois de uma semana muito difícil de saúde né para quem não sabe por questões de horas eu não consegui gravar podcast semana passada porque logo depois do fim da gravação comecei a passar mal com inflamação do ouvido mas já estou recuperado estou aqui de volta e apenas quero dizer que às vezes os males vêm bem porque se eu estivesse fazendo parte da 2 minute war na semana ia ter 30 ao vivo e totalmente desnecessária por isso mesmo então agora eu vou chamar o nosso querido amigo pinguim ele mesmo boa tarde pinguim boa tarde Luquiba tudo bem? fala Cleio do Rafiki nosso último componente que ainda não foi nomeado a quem está nos escutando é seria treta ao vivo sem sentido mas beleza não tem problema e só da da palavra eu prefiro sassaricar é que beleza tá vendo depois só eu sou o tio do pavê vocês são f*** opa Paulinha corta isso aí depois por favor bom por último boa tarde matoca como vai você e como vai a nossa querida Barbacena é Barbacena tá quente para um adicione o adjetivo aí que você quiser mas tá muito quente mas tirando isso a gente tá tá aqui sobrevivendo pra passar esse fim de ano e vamos que vamos muito bom então aproveitando o clima de festa já nesse começo de podcast vamos bater uma salva de palmas botar a música da Xuxa muito Guaraná e tudo pra todo mundo porque hoje que estamos gravando esse podcast é aniversário do glorioso Fernandão então parabéns parabéns hoje é o seu dia que dia mais feliz parabéns parabéns cante novamente que a gente vai viver todo mundo pode girar do mudo bater umas palmas parabéns Fernandão parabéns esse parabéns do Matoca foi maravilhoso e agora o Dudu queria falar alguma coisa eu vou deixar ele falar não, não ia mas eu falo Fernandão parabéns muita saúde muitas felicidades um abraço pro senhor meu querido eu entrei no Tailgate Zone na época do meu aniversário é verdade né Matoca teve isso também ai que beleza bom já que expandimos aqui agora vamos Paulinha solta a vinhetinha vamos começar essa paçoca aqui que tem bastante assunto e tem assunto que o Rafiki vai falar pra caramba então solta a vinheta ai vai um giro pelas notícias da semana bom a primeira notícia é um assunto um tanto quanto interessante é uma movimentação da NFL que eu acho que me surpreendeu bastante e quem trouxe foi o Pinguim então Luquiba acho que é uma boa você explicar pra nós qual é essa movimentação da NFL que surpreendeu a minha pessoa bom eu não sei se o Godel quis fazer alguma média alguma coisa do tipo mas a atitude é boa né isso que importa ele mandou uma carta pro Rob Higgins né que é o o presidente do comitê do Super Bowl de Tampa e aí ele agradecendo né hospitalidade entre outras e aí ele anunciou a intenção que ele tinha de é claro desde que todos estivessem o ok né de todos os lugares que ele queria convidar uma boa parte dos da linha de frente né da medicina de quem está tratando da covid nos Estados Unidos e claro desde que todos estejam vacinados e todas as precauções sejam tomadas ainda não sabem a quantidade de público nem nada mas a intenção dele é convidar boa parte desses trabalhadores pra uma forma de agradecer por todos os serviços prestados e mostrar que a NFL tá tá levando a sério o caso da covid pois é te espanta também isso Rafiki você tem alguma coisa pra comentar sobre o Goodell não me espanta nada é uma excelente ação marqueteira típica do Goodell é ficar bem com a comunidade e faz depois a besteira quando vai fazer o CBA o CBA e ferra os jogadores por 10 anos os jogadores batem palmas nada mais o Goodell é marketing o mundo é marketing hoje e te surpreende Dodô você queria trabalhar na linha de frente dos Estados Unidos pra ganhar um ingresso ao Super Bowl agora Ah cara eu acho que o Goodell é tem um lance da ação de marketing e curiosamente se você falar de comissário de liga o primeiro nome que vem à mente é Roger Goodell então o cara sabe fazer muito bem isso daí e por mais que tenham intenções boas em tudo isso cara é uma ação de marketing enfim blé o que é engraçado disso é que a gente fala muito a gente fala muito a gente xinga muito o Manfred a gente fala já falou do do Batman também a gente fala pouco do Silver só que o Goodell ele é exemplar pra tocar essa liga né Matoca apesar dos pesares assim exemplar eu acho que você tá forçando muito a barra porque exemplar o cara não é não só que o cara é um marqueteiro de primeira porque é igual a gente gosta de falar é eu gosto de lembrar às vezes eu penso nisso que a NFL apoiou Black Lives Matter o Goodell basicamente falou que o Kaepernick tava certo e o Kaepernick não voltou até agora e ah não tem time pô o Ben Di Nutt foi titular dos Cowboys um tempo atrás e tipo assim não tô falando que os Cowboys tinham que ir eu sei que é difícil mas assim melhor do que o Ben Di Nutt o que o Kaepernick é então você vê que o o Goodell ele é o Goodell o Goodell o Goodell o Goodell já diria Rafik ele é ele é muito marqueteiro e isso é apenas mais uma jogada de marketing dele só que se eu fosse a associação de médicos e tudo mais eu aproveitaria isso pra fazer o que? pra conseguir o máximo de gente colocar lá pra também ser um marketing com com o pessoal que já trabalhou na linha de frente e também pra fazer coisa de estudo porque vai cair meio que na politicagem de vacina que eles vão ter que tá vacinado mas você consegue do tipo assim ó beleza a gente vai mandar tantos vacinados e aí a gente vai fazer do tipo assim vai traquear eles vai acompanhar ver se alguém teve contato tudo mais que é bom pra ver a questão de vacina a questão de de transmissão e tudo mais acho que seria uma boa pra eles e aí fica uma outra pergunta que é o seguinte não sei vocês lembram do Lauren Duvernay Tardif e se o Chief chegar no Super Bowl porque ele é tecnicamente ainda jogador ainda guarde dos Chiefs será que ele tenta se derem um ingresso pra ele será que ele tenta entrar no jogo rapaz isso é interessante né mas como atleta dos Chiefs ele também tem direito ao ingresso não tem o meu palpite é que sim né e também eu acho que a Liga faria o marketing de tipo assim ah tem que dar o ingresso pra alguém vai fazer o marketing de dar pra ele porque ele é um médio porque ele é da Liga a conexão é óbvia mas aí o Chiefs pode montar e fazer mais graça ainda pegar os ingressos dele e ele pegar ele doa pra quem ele quiser também fica uma coisa meio legal e só pra falar sobre o espetacular que eu disse é porque o sarrafo é muito baixo né Rafi que o sarrafo é muito baixo então espetacular pode pode dar uma passada de pano nisso não pode é tão baixo que você já esqueceu da meleca que ele fez com os árbitros que causou o famoso entreveiro entre Peckers e Sierra no replay oficial do touchdown que até o Barack Obama entrou pague os árbitros você já esqueceu disso de ter um baixo com o sarrafo bom mas já que a gente falou mal de um a gente pode elogiar pelo menos uma manifestação de outro e eu tenho que chamar o Rafi pra falar disso porque a gente conversou sobre isso no grupo da redação e a gente acabou expondo ideias que se completam eu acho né Rafi bom Manfredo soltou uma nota MLB soltou uma nota essa semana elevando o status das Negro Leagues aos status de Majors então as Negro Leagues hoje seriam como uma American League e National League certo Rafiq? exatamente isso finalmente a Major League reconheceu isso eu acho que pra quem lê os textos do Fernandão aqui no Tailgate pra que o Fernandão tem lindos e lindos textos sobre a Negro League aqui no Tailgate fica muito claro que o topo da Negro League era uma Major League um nível igual ou maior é justo é uma causa justíssima é simplesmente reparação histórica porque o nível é igual tanto é que quando abriu e Jack Robson abriu as portas veio uma enxurrada de jogadores que fizeram carreiras gigantescas na Major League Jack foi só o primeiro só abriu as portas sem falar de Setson Page que jogou até os 50 anos 60 anos e que perdeu muito tempo da sua carreira na Negro League perdida só que tem um pequeno detalhe aí que às vezes fica claro parabéns palmas pro ato é necessário uma reparação histórica mas aquelas estatísticas corretinhas bonitinhas que a Major League adora mostrar que tem desde 1800 e lá vai com massa esquece a partir do ano que você faz isso porque o topo da Negro League tinha nível de Major League tinha acompanhamento mas também tinha muito time lá embaixo que não tinha tanto acompanhamento nós sequer temos box score dessas partidas e vai ficar tudo na estimativa então assim oficialmente com a Negro League virando uma Major League o Barry Bonds ou o Hank Arrow quem você quer que seja não vai ser mais o líder de Romero porque vai ter um cara que estima-se que bateu entre 800 e 1000 e aí fica uma outra pergunta até que ponto se 800 ou 1000 valem porque legal por mais que o topo da Negro League fosse pau a pau com a Major League como a gente já falou a parte mais baixa há dúvidas e muitos desses romans provavelmente contra times da parte mais baixa são justamente esses que nós não temos o box score nós não temos a estatística estatística do Baysom a partir desse momento depois dessa necessário desse necessário reconhecimento estatística de Baysom é que nem estatística de gol de futebol cada um faz a sua do jeito que achar que deve vai ter 10 mil resultados diferentes é então é aquilo que a gente conversou é uma retratação eu acho que é uma atitude belíssima e que talvez nesse momento que é uma coisa também que o Dodô sempre elogia do Baysom sobre as estatísticas talvez elas acabem eu acho que nesse momento a gente não pode querer tentar falar disso eu acho que isso é muito segundo plano eu acho que tem uma história muito maior por trás e que e que é isso tem que valer mas um ponto que você falou também Rafi que é interessante a gente não tem que não tem os dados corretos de muitos jogadores que a gente falou assim às vezes a gente não sabe nem do nível a gente fala do nível baixo ser comparado é justamente por isso porque a gente não tem esses dados realmente calculados uma coisa que o que o Henrique até soltou lá na conversa com você é que justamente essa que tem jogadores lá que se tiver estatística de 20% dos jogos deles é muito mas é é muito complicado eu quero concordo com você eu quero deixar isso bem claro eu não estou em momento algum eu quis dizer que isso não deveria ser feito para não enrolar as estatísticas se eles enrolaram a história do baseball as estatísticas que se enrolam por consequência disso a culpa a culpa não são dos jogadores que foram prejudicados por isso eu apenas estou expondo que vai ser uma consequência secundária dessa reparação necessária então vamos é melhor vamos para eles debater ah, velho e bons bateu tem asterisco é melhor parar porque assim agora ficou tudo ali na mesma parte de teorização total quem fez uma gol Maradona Romário Pelé Puskas virou conversa de bar que eu acho até que bom né porque assim não tem uma resposta certa e cada um faz o seu outra coisa poucas pessoas sabem quantos Romário vai ter o William Mendes na carreira é um número certinho 660 agora tem que ser 661 porque o William Mendes tem um Romário no Negoli mas de que qual a relevância que estatística tem se o troféu é só um pedaço de lata perfeito mais uma do seu irmão Fredo e não só estatística tem título tem lance de título e aí tem o número dos jogadores que vai implodir a estatística atual da MLB de décadas mas tem título também teve disputa entre as ligas etc então como é que isso vai ser contemplado como é que isso vai ser considerado isso aí faz parte do respeito também e agora nós em poucos segundos mostramos por que que o chefinho tem uma memória de peixinho dourado e acha que o Gudeu é maravilhoso porque a comparação com o Manfred é inútil é impossível qualquer um na comparação com o Manfred se sai melhor é mas é isso mesmo o sarrafo é muito 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 baixo aliás aguardem para 2021 esse texto referente a todos os comissários de todas as grandes ligas americanas tá saindo gente vai sair vai sair eu vou conseguir juro que eu vou bom então agora definitivamente saindo dos dos comissários vamos entrar novamente em times e se muito bem vocês lembram fizemos até um videozinho bem curtinho que foi para o instagram falando sobre a troca de nome do Washington Football Team então que agora é o Washington Football Team ou WTF Team o nome que você quiser inventa aí porque o dono realmente merece qualquer nome esdrúxulo só que agora também tivemos um posicionamento não tão assertivo mas pelo menos já indicando uma mudança do Cleveland Indians que não vai mudar o nome continua sendo esse nome mas o processo já iniciou certo Dudu? Era de se esperar que isso acontecesse a gente já discutiu isso algumas vezes também principalmente quando o Washington resolveu mudar e aí tem toda a polêmica do manager lá enfim vamos discutir isso de novo mas a gente espera que tenha algo relevante de fato nessa mudança que ela tenha sido determinada que a gente imagina que seja algo correto não tenha sido só levado pela onda para evitar algum tipo de problema porque nos bastidores tudo acontece tudo é possível e enfim vamos ver e aí rolou até umas piadinhas também desconsiderando totalmente o fato da mudança ser histórica e ser vinculada totalmente à reparação histórica mas começar também de ser Cleveland baseball team ou coisa do jeito que é terrível Ô Matoca nessa história não teve pelo menos que a gente saiba não teve o Money Talks foi diretamente a diretoria falando que vai trocar o nome você acredita que essa vontade é própria? Bom então eu posso até acreditar que pelo fato de ter surgido de repente né só que igual a gente viu já existe algumas ligas alguns times das ligas americanas que estão se movimentando sobre isso e o Washington Football Team ele já tinha ele já tinha mudado seu nome graças à pressão que sofreu então não foi o Money Talk mas foi basicamente tipo assim prever pra não tomar o Money Talk porque na mesma época a gente no episódio que a gente debateu a gente debateu outros times e a gente debateu o Cleveland Indians então o a gente acaba que eles também sabem que eles estavam meio que na mira disso então pra já não ter problema eles já decidiram mudar e aí a gente vai ter uma série de outros times que a gente vai ter que ver qual vai ser o posicionamento deles se eu não me engano o Atlanta Braves a gente até falou do Seahawks embora eu ache que o Seahawks seja em menor medida o Chicago Black Hawks embora o Black Hawks seja por causa de uma divisão de uma infantaria de guerra na primeira guerra mundial por isso que o time recebe esse nome então eu acho que assim uma série de equipes vão rever esse nome igual já teve equipe revendo o nome tipo Washington Bullets que teve que rever seu nome porque a violência em Washington estava muito alta então eu acho que vai acabar isso acontecendo de uma maneira ou outra mesmo sem ameaça de patrocinador acho que é mais preventivo Luquiba você acha que teve também uma certa pressão interna assim de treinadores ou jogadores porque o Terry Francona ele foi um dos que que disse né falou assim olha eu sou antigo mas eu entendo que a gente precisa mudar as coisas e que esse nome não é mais correto você acha que tem essa pressão interna também ou de nada vale técnico jogador técnico no caso manager né tô usando o nome errado não eu não acho que isso tem influência não eu acho que assim é tudo questão de prioridade você tem cinco ou seis times aí nas grandes ligas com nomes vinculados né aos indígenas e o mais agressivo era o Redskins que era o mais pejorativo então esse talvez era o foco aí foi conseguiram aí o próximo na linha era o Indians com até com o mascote deles lá o Chief e o Who e outras coisas né e agora o dominal vai caindo e a pressão vai se jogando pra outros né tem o Atlanta Braves o Kansas City Chiefs o Blackhawks só corrigindo o Matoca o Blackhawks mas a infantaria foi em nome de um chefe indígena que chamava Blackhawk e esse chefe indígena era de Linóis então por isso que o Blackhawk tem e até o próprio Blackhawk disse que o dono né do o CEO do Blackhawk disse que não vai mudar que não adianta fazer pressão que eles acham que isso é uma homenagem grande à cultura indígena e não tem por que mudar mas eu não acho que pressão interna tem muito fator não eu acho que é mais a pressão externa aí você tem imprensa você tem patrocinadores aí a pressão popular aí o patrocinador fala que se você não mudar não investe mais dinheiro aí mexe no bolso e aí muda eu acho que só 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 infelizmente é só o Money Talks mesmo eu não acredito que você ter jogador ou técnico fazendo pressão o dono vai falar beleza então sai a gente troca de jogador ou de técnico e segue do jeito que tá só aperta mesmo quando doi no bolso deles e aí nessa né Rafiki já que todo mundo acabou comentando aqui também dos Braves eu acho que o que mais chocou nessa história toda dos índios no que rolou essa semana no que decorreu essa semana com essa história foi uma nota de duas pessoas muito queridas por esse podcast já falamos muitas vezes pelo menos dela a gente já falou algumas vezes no podcast da Kelly Loeffler certo? muito interessante porque aqui vai me dar o gancho pra falar o que eu mais gosto de falar que a gente conta política junta com esporte prepara que lá vem palestra senta que lá vem a história pra começar a gente não pode esquecer que toda essa história do índios veio a público o índios veio dizer que começou o processo pra trocar o nome papapá no meio de uma campanha pro senado da geórgia justamente onde fica a cidade de Atlanta que tá que virou agora digamos assim né o centro da meta depois que entre aspas caiu o dominó do ex-15 e do índios é muito interessante porque já que nós estamos a eleição o segundo turno vai ser já dia 6 de janeiro as duas campanhas estão a toda e os dois candidatos republicanos que são justamente a Kelly Loeffler e o David Perdo soltaram uma nota oficial conjunta mais ou menos dizendo o seguinte eu vou dar uma resumida aqui nós nos opomos radicalmente a qualquer esforço para renomear o nome do Atlanta Braves uma de nossas franquias mais históricas e de sucesso do nosso estado não só o Braves é uma instituição da Geórgia com uma história de mais de 50 anos em Atlanta como eles são uma instituição americana o nome Braves honra a nossa nação de índios e a sua herança a qual não deve ser apagada em nenhuma circunstância mas não pode ser uma demanda da cultura de cancelamento e da esquerda radical essa é a nota aí todo mundo quando a nota saiu todo mundo falou gente pra que pra que é bola dividida eles estão pensando fizeram besteira política deram um tiro no pé da eleição a Geórgia está ficando azul a Geórgia está ficando mais liberal tanto é que o Biden já ganhou lá por pouquíssimos votos na eleição só que o que acontece como está tendo essa campanha no meio do caminho tem várias pesquisas de opinião e você pode aproveitar essa pesquisa de opinião para a disputa política para perguntar as pessoas o que elas acham sobre a mudança do nome a planta Baves e é muito interessante porque assim que saiu a notícia do Índia rapidamente foram feitas duas pesquisas pesquisas de âmbito nacional e guardem bem isso são pesquisas de âmbito nacional e a partir daquela que elas são pesquisas de âmbito nacional grande parte das pessoas que respondem nada tem a ver com Baves afinal de contas o Baves não tinha apenas ali de Atlanta que tem uma torcida bem localizada no estado da Geórgia e adjacências na pesquisa nacional com todas as pessoas você diz não todo mundo é a favor da troca do nome do Baves 60% é a favor um pouco mais 60% a favor e um pouco menos de 40% é contra a maior parte dos americanos é a favor da troca do nome do Baves vamos complicar isso um pouquinho ok é muito grande mas quantas dessas pessoas realmente assistem beisebol afinal de contas isso é realmente importante para quem acompanha beisebol ou pelo menos na hora da Bediolique tomar a decisão e aí fizeram uma outra pesquisa ainda nacional mas apenas com pessoas que acompanham o beisebol e a questão já ficou muito mais apertada 48% acham que tem que trocar o nome e 45% acham que não tem que trocar o nome e veja eu ainda estou nacionalmente sei lá 90% das pessoas que responderam nada tem a ver com o Baves mas como eu já disse estamos tendo várias e várias pesquisas localizadas no próprio estado da Geórgia por causa dessa disputa do senado que vai ser dia 6 de janeiro e que vai definir o controle do senado entre republicanos e democráticos uma disputa que já está sendo a máscara da história do senado dos Estados Unidos então e os pesquisadores tiveram a brilhante ideia de junto na pesquisa vai perguntar se vai votar na Lofler ou no Arnock ou você vai votar no Perdo ou no Ossoff lembrando que são duas eleições concomitantes para duas cadeiras diferentes uma é Perdo versus Ossoff e a outra é Lofler versus o Arnock vamos perguntar para os eleitores desses 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 candidatos se eles são a favor ou contra a mudança do nome e os resultados são muito interessantes porque de modo geral você vai pensar assim não os republicanos devem ser contra e os democráticos devem ser a favor pera lá não é assim que a banda toca eu me surpreendi também com esses números dentro da Geórgia ou seja justamente dentro do principal público chave para o Atlanta Braves mesmo entre os eleitores do John Ossoff que é o candidato democrata em uma das cadeiras 54% dos eleitores do Ossoff são contra a mudança do nome e claro dos eleitores do Perdo 91% são contra a mudança do nome como já era se imaginar que os republicanos seriam consideravelmente contra e se você for para outra a mesma coisa 56% dos eleitores do Rafael Warnock que é o candidato republicano o candidato democrata para outra cadeira são contra a mudança do Braves ou seja dentro do estado da Geórgia dentro da principal área onde estão concentrados os os torcedores do Braves a questão é a partidária seja você democrata republicana ou independente por maioria você é contrário a mudança do nome a Clanta Braves então a questão não é tão simples assim e a questão da Clanta Braves é ainda mais capriciosa porque o nome não é uma afronta tão direta veja Indians Redskins são dois nomes que não tem que escapar você vai releter a Índia não tem o que fazer especialmente Redskins Braves não Bravos pode ser o bravo lutador dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial bravo é uma palavra que se encaixa em qualquer etnia em qualquer raça em qualquer gênero o grande problema do Braves é o conjunto é o nome Braves com a machadinha de símbolo e principalmente a mania dos torcedores de chegar na arquibancada e querer fazer o Tomahawk Shop esse é o grande problema é o Tomahawk Shop não é o nome Braves eu tenho certeza que se o Braves mantém o nome mas muda todo digamos assim muda todo o pacote de marketing muda logo muda o símbolo e banha o Tomahawk Shop da da arquibancada ninguém vai reclamar do nome Braves talvez aí essa parte mais a esquerda esteja framando errado essa discussão e eu quero deixar bem claro aqui para o torcedor do Braves da Geórgia não importa se você é de esquerda de direita de centro todos são majoritariamente contra a mudança do nome e a gente tem que levar isso em consideração também ainda colaborando com o que o Matoca disse a gente falou principalmente na época da mudança do nome de Washington da NFL sobre esse lance principalmente falando um pouquinho do Chicago Blackhawks Blackhawks eu dei mais informação na época talvez eu fale alguma besteira agora mas era uma infantaria da 86ª divisão e aí Blackhawks também deram o nome de deram esse nome no caso não só para divisão para quantos da divisão mas era uma outra divisão de paraquedista dentro que era 30ª 24ª ou 1ª enfim tanto faz que levava esse nome então basicamente o Blackhawk era uma etnia e o fundador da equipe ele era dessa etnia então basicamente ele quis ele quis homenagear a equipe usando um nome nesse caso específico mas a EPA que é a associação enfim é uma das associações americanas eles começaram um levante para mudar o nome de todos os times que tinham qualquer referência aos nativos americanos ou os originais americanos enfim então originou-se disso e aí como o Hoffick muito bem colocou os Braves tem esse lance de troca de nome por conta do Tomahawk Chop então o Tomahawk é o machado de uma mão dos nativos americanos e deram o nome de Tomahawk e aí o Chop o Tomahawk Chop é o movimento de você acertar o adversário com o machado do movimento de cima para baixo por exemplo então era um movimento que era utilizado na guerra com o machado de uma mão e é por isso que o Hoffick muito bem colocou isso e é por isso que talvez a mudança do nome tenha muita relação com o Tomahawk Chop e o Tomahawk Chop não é só dos Braves então os Chiefs a torcida do Chiefs também tem boa parte dela faz isso então todos os times relacionados a Kansas tem esse movimento tem essa pegada do Tomahawk Chop em algum momento ou uma parte da torcida faz ou eles vinculam todos os times ao mesmo movimento então tem um lance muito forte de ter a questão do nome ser muito vinculado a ser depreciativo ao povo original americano e também existem fatores externos que também influenciam na mudança do nome que é simplesmente ele foi dado porque no caso do Chicago Blackhawks é o proprietário da origem Blackhawk que foi uma das guerras originárias nos Estados Unidos e aí tem um lance da Inglaterra envolvida etc mas não tem nada a ver com o nosso papo aqui mas basicamente nesse caso foi uma homenagem e aí nos demais foi contextos históricos que fazem relação com momentos mais obscuros de toda essa história então basicamente é isso ô Dodô não é a etnia Blackhawk tá a etnia é a tribo de Salk Blackhawk era o chefe dessa tribo que era um indígena entendeu então não era uma etnia só pra corrigir exato bom uma coisa que me pega aqui que eu fico às vezes me perguntando eu quero saber se vocês tem alguma informação disso na época que a gente discutiu sobre Washington Football Team sobre a troca de nome a gente puxou todos esses assuntos que a gente tá trazendo aqui de novo e o Enriqueta comentou falou assim que o que mais incomodava até torcedor do Chicago Blackhawks mesmo e muitos dos moradores de Chicago era aquela caracterização do é o símbolo do time que é você colocar como um estereótipo do que é o índio do que é o cacique sei lá do que é o chefe indígena é o que que a gente tem de uma população pensando referente ao nome Braves é o que os nativos americanos acham do nome Braves tem alguma coisa com relação a isso Rafiki alguma coisa alguma expressão deles o que eles falaram com relação a esse nome até onde eu conheço não e você Matoca sabe alguma coisa com relação a isso olha até onde eu sei também não mas deve cair na mesma no mesmo problema da da estereotipagem não só estereotipagem como o Tom Hark Shop né talvez exatamente o problema que eu falei lá no início o problema não é o nome é o conjunto se eles mantêm o nome mas trocam o conjunto qual é o problema afinal de contas o rino americano termina com Brave todo mundo não canta ninguém nunca reclamou é não só para fechar Cle o problema pelo menos do Black Hawk que até a gente discutiu em redação talvez fosse só alterar o logo né porque assim muito bem a caracterização mas a caracterização do logo não é do índio é do próprio Black Hawk é um retrato dele e talvez isso seja utilizado de forma mais pejorativa e uma das medidas que o CEO do Black Hawk já propôs é banir dentro da arena qualquer tipo de cocar ou coisa do tipo porque ele acha que isso que é ofensa mas a gente acha que seria talvez só simples você coloca o logo Black Hawk por um falcão preto talvez acabaria com todos esses 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 debates né do próprio Chicago Braves é o que o Rafiki também falou às vezes é só você corrigir uma outra coisa você não precisa mudar o nome né às vezes é só você acabar com algumas práticas ou o mascote ou algum retrato em si talvez Braves Chiefs e Blackhawks você consiga manter o nome desde que você faça alguns ajustes agora Redskins e Indians você não tinha como aí você tinha que mudar o nome mesmo exatamente isso é perfeito Bom por último último assunto desse podcast a gente falou lá atrás sobre uma carta secreta que chegou aos Yanks que talvez estivesse informando sobre algum roubo de sinal sobre alguma trapaça então agora antes do Rafiki falar o que tem nessa carta eu queria que os torcedores dos Red Sox que estão nesse podcast quiserem se vingar de alguma coisa que o Rafiki falou contra o time de vocês aproveite agora vocês tem 5 segundos Os caras perderam né Rafiki eu dei 5 segundos ninguém falou nada ficar em silêncio e simplesmente desconsiderar é pior vingança exatamente ignorar a gente é a maior resposta que a gente pode dar o diabo é burro não o diabo não é burro o diabo é esperto é por isso que eles estão calados porque eles não tem nenhum material pra falar agora porque a carta ainda não foi revelada temos novidades do caso mas a carta ainda continua secreta vamos lá eu já falei desse caso algumas vezes é mas o caso teve uma ele saiu do lugar digamos assim teve uma audiência de os Estados Unidos é um pouco diferente tá às vezes tem audiências apenas para receber os argumentos a audiência de debate digamos assim em que as duas partes expõem as suas as suas argumentações para depois ser marcada uma outra audiência de de julgamento ou os juízes mesmo sozinhos sem sem advogado julgarem a questão e nós tivemos a primeira audiência muito interessante nesse caso que eu já falei que o advogado do Yanks é o próprio o Angel Levine que é o presidente do Yanks que também é advogado e ele foi ele que fez toda a argumentação oral de pé na frente do tribunal e tudo mais mas é muito interessante que o direito americano também diferente do nosso os juízes são meio que livres para fazer as perguntas que bem entenderem e no meio dessas perguntas a gente já pode meio que entender para onde que eles estão pensando é isso que eu quero trazer porque algumas perguntas foram muito interessantes lembrando que inicialmente o juiz da primeira instância mandou publicar essa carta essa carta que por enquanto está selada e está secreta o Yanks recorreu dessa decisão então a gente está já está tentando transformar uma coisa brasileira a gente está numa grave de instrumento na segunda instância na segunda instância são três juízes né e a ação basicamente é o seguinte são apostadores de sites de apostas querendo uma indenização do Yanks e da Medioliga como um todo dizendo que o fato da Medioliga ter feito vistas grossas em relação a trapaças diversas na liga teria prejudicado a avaliação das estatísticas dele por isso eles não conseguiam fazer as apostas de forma correta e por isso eles perderam o dinheiro da aposta e eles querem ressarcimento basicamente a ação é essa e para isso eles se valem dessa carta que está secreta dizendo que a prova está na carta pois bem pela pergunta pelas perguntas dos juízes dá para a gente meio que entender que os três juízes que fizeram parte dessa audiência de argumentação vão negar o pedido desses apostadores porque eles estavam bem claros o problema de aposta existe no esporte desde que o mundo é mundo a Medioliga em momento algum fez um produto para que você apostasse não está entre os objetivos da Medioliga fazer um produto para que os vendedores de aposta possam vender aposta se você aposta é por livre esportando a vontade e livre esportando o risco e você sabe que você está sujeito a vários tipos de tentativas estrapassa desde o escândalo do Black Sox em 1917 parece que os então os autores da ação vão perder blatantemente a ação só que teve um dos juízes que teve uma argumentação muito interessante que pode causar problemas o juiz chegou para o Randy Levine lembrando que o Randy Levine presidente do Yanks é o advogado do Yanks nessa ação falou assim Randy eu vou negar o pedido dos autores só que eu vou negar justamente me baseando no que está na carta como é que eu vou fundamentar a minha sentença sem publicar a carta ela vai fazer parte da minha sentença como é que o senhor me resolve esse problema que eu estou tendo para argumentar na hora de decidir o caso essa pergunta deixa bem claro que a tendência do juiz é fazer os dois perderem o autor vai perder não vai ganhar a indenização que quer mas o Yanks vai perder a carta vai ter que ser publicada próximos capítulos essa decisão deve ser tomada em fevereiro ou março é bom ficar de olho essa carta está sendo muito aguardada como eu falei da outra vez ela pode ter uma bomba como ela pode não ter nem um tiro de festim ninguém sabe o que tem nessa carta e nem se é contra Yanks especificamente olha para falar real para fechar esse assunto que eu acho que ninguém mais vai querer falar mais nada sobre isso até porque como você disse não tem nada não tem nada certo a única carta que eu queria que fosse revelada é o que foi feito com a portuguesa entendeu contra se foi Fluminense se foi Flamengo se foi uma conjunção dos dois aí essa era a única carta que eu queria ter uma resposta sobre esse assunto mas tem carta da portuguesa é Rafiki não tem carta não tem bagulho nenhum eu quero saber o que aconteceu até hoje ninguém me fala nada mas enfim vamos terminar o autoastral vamos para as dicas que são as últimas dicas do ano então a gente tem que peraí Cle tem break news então solta break news bom vamos lá saiu a notícia de que a liga em NHL junto com os jogadores com a associação dos jogadores eles chegaram a um acordo e vamos ter temporada a data de início será mesmo dia 13 de janeiro e será uma temporada de 56 jogos precisa de alguns detalhes técnicos só para assinar o acordo mas os dois já estão na mesma página porque até então a gente estava com muitas dúvidas o que está faltando acertar primeiro se realmente vai ter o realinhamento temporário que seriam quatro divisões de acordo com logística então seria todos os times canadenses em uma divisão a outra divisão seria Boston Buffalo New Jersey os de Nova York Philadelphia Pittsburgh Washington a terceira divisão seria Carolina Chicago Columbus Dallas Detroit Florida Nashville Tampa e a última divisão seria Naheim Arizona Colorado Los Angeles Minnesota São José San Luis e Vegas e outro detalhe seria se os times dessa divisão canadense iriam jogar no Canadá ou nos Estados Unidos porque mesmo você fazendo esse realinhamento você vai ter que enfrentar times de outra divisão então não adianta nada por conta das restrições de logísticas e de viagem você ter uns times no Canadá então só esses dois detalhes você precisa ajustar mas teremos temporada e a temporada começa no dia 13 de janeiro é isso que importa Aí vem a pergunta se os sete times no Canadá vão ter que jogar fora de casa nos Estados Unidos e vão fazer parte de uma divisão sozinha por que eles não fazem uma bolha só para essa divisão? Porque a bolha Rafiki seria se fosse só jogos da divisão mas você vai ter uma temporada de 56 jogos os 56 jogos você não vai jogar dentro da sua própria divisão você vai jogar com outros times então não adianta você fazer uma bolha para uma e as outras não funcionar entendeu? Aí você teria que fazer micro bolhas e aí não teria muito sentido você fazer o realinhamento já que você vai ter que fazer bolhas então acaba meio que ficando sem sentido Entendi tem razão Rapaz você viu como isso terminou Matoca? Entendi você tem razão 2020 né cada dia é uma surpresa nova Bom Dodô e Matoca então tem no temporada da NHL temos Capitals campeão temos Ovet com o segundo título ou não? Tem tchau Eu sempre acredito no Ovet então eu vou acreditar que sim Então agora as dicas Paulinha agora sim as últimas dicas do ano E dando dicas lá vem eles Felipe Stipes Bom meus queridos eu fiquei pensando aqui por quem eu começaria a última dica do ano e eu tenho que começar pelo Rafiki né porque é o cara que reclama de ser o primeiro várias e várias vezes então se ele fizer uma reclamação é a última reclamação do ano então Rafiki por favor abre com as dicas aí Não vou ter reclamação nenhuma não é bom lembra que eu falei que eu queria fazer o mês do samba e se o obituário não me atropelasse é claro que ele tinha me atropelado no meio de covid mas pelo menos eu vou manter o tema no início da semana o samba perdeu um dos seus maiores nomes os nomes mais revolucionários que é o Bigari do grupo Fundos Quintal pra quem não sabe o Fundos Quintal foi um grupo que mudou completamente a forma de se tocar samba mais do que as letras que já foram muito interessantes foi um lugar que juntou muita gente nova que renovou a lista de composições do samba mas mais que isso foi na levada foi na batida foi criando não é criando mas trazendo pro samba dois instrumentos que eram pouquíssimos usados que eram o tantã e o replique de mão o replique de mão sim é um novo instrumento o tantã não é tão novo mas por exemplo o replique de mão e quem criou o replique de mão foi justamente o Birani e agora e por mais que o Fundos Quintal tenha mudado de composição várias e várias vezes a base que fez o estilo do Fundos Quintal ser o mesmo há 40 anos era justamente a dupla Sereno e o Birani Sereno no tantã o Birani no replique de mão e agora o Birani nos deixou eu fiquei a madrugada inteira ontem pensando qual seria o melhor CD do Fundos Quintal pra trazer pra cá pra tentar resumir essa revolução que eles fizeram na levada de devolver o samba pra palma da mão ao invés da percussão porque por mais que eles têm vários e vários e vários CDs a revolução pra quem entende ele percebe em todos eles mas eu quero eu sempre tento trazer aqui eu sempre tento dialogar com quem não é do samba e eu achei depois de muita pesquisa que o melhor CD pra entender isso é um CD de 2007 o Quintal do Samba que é um CD ao vivo então eu a minha dica é ouvir o Quintal do Samba pra ver o que o Fundos Quintal mudou e se você hoje canta o pagode o pagode não o próprio romântico não por favor né o pagode na palma da mão e batendo o pé no chão agradeça a Sireno e agradeço a Brani que nos deixou essa semana muito obrigado mestre boa dica Rafiki aliás a música que abre esse CD ela está onde Rafiki? se eu não me engano ela está no podcast que todos os reunimos lá em Louveira salvo engano exatamente está na playlist que fizemos daquele encontrão a amizade é isso aí bom então pra fazer a dobradinha bonita quem tem que trazer a segunda dica é o pinguim então meu querido amigo Luquiba traga sua dica bom Cle antes de eu falar da minha dica tem algumas alguns avisos né que eu gostaria de dizer o primeiro seria que eu acho que é bom que finalmente a gente está tendo dicas que não é jabá para outros podcasts né eu acho que o pessoal está começando a pensar um pouco melhor a respeito disso o segundo aviso seria que a dica que eu iria dar originalmente eu descobri que pesquisando né dentro das dicas antes de eu entrar aqui no próprio Teogate você já deu essa dica no podcast 39 então não vou repetir ela e por fim eu vou usar esse espaço para homenagear o nosso grande amigo Fernandão a minha dica seria um single que o Milton Nascimento lançou esses dias que é uma regravação da música Drão do Gilberto Gil que ele compôs para a terceira esposa dele a Sandra Gadelha e segundo o Fernandão é lindo então fico meus parabéns para o Fernandão e é uma dica que eu sei que ele vai gostar bastante aí de escutar realmente a gente estava na live ontem foi bem divertido emociona o Fernandão falando dessa música e o que ele e o como ele falou para a gente ouvir então bela dica Luquiba muito boa para terminar o ano e agora vamos vir com o Matoca que o Matoca sempre tem as dicas top também como diria o Renan as dicas top Rogerinha top minha dica vai ser um podcast estou zoando mas eu não entendi porque não pode dar dica de podcast todo mundo tem tempo para escutar mais de um podcast gente mas o vamos lá é dar uma dica do choque de cultura que está voltando seria ótimo porque o episódio que eles lançaram foi muito bom mas eu vou pagar de Rafiki aqui porque o Rafiki foi falar de samba e eu estava pensando o que eu ia mandar de dica eu lembrei que nessa quinta-feira numa tarde chuvosa eu não sei porquê acho que meu cunhado estava falando de samba eu pensei pô vou escutar um samba e aí eu estava escutando Cartola que para mim é um dos sambistas que eu mais gosto eu sou emo então não sei se tem alguma relação Rafiki que vai poder fazer a relação entre o emo e o samba daqui a um tempo mas eu queria dar como dica o álbum Cartola de 1976 que para mim é o que eu mais gosto dele e tem algumas músicas talvez a mais famosa que é o Preciso Me Encontrar mas tem O Mundo É O Moinho Minha então muita música boa e ótima para tarde chuvosa vou colocar assim muito bom eu falo que o Matoca vem sempre muito empolgado para a dica isso é excelente Rafiki você quer comentar alguma coisa sobre uma relação entre emo e pagode algumas porque muito interessante essa dica do Matheus logo hoje porque ontem a Mangueira anunciou que o enredo dela é Cartola acredita se quiser na verdade vai ser Cartola Jamelão e Delegado mas Cartola será enredo da Mangueira no próximo carnaval sabe como vai ser muito boa dica o CD é maravilhoso em relação ao Cartola é porque assim o Cartola ele tem o Cartola é excelente porque ele faz o contraponto a revolução que eu falei do fundo de quintal o Cartola é pré-revolução então é aquele samba de roda mas mais na batida mais e o Cartola tem um jeito depressivo de compor cantar né porque sei lá deve ser muito familiar aos emos realmente é uma música assim você está na fossa você pensa em Cartola mesmo na alegria a alegria é triste típica do samba antes do fundo de quintal foi muito boa essa dica do Matheus porque ele faz exatamente o contraponto que eu queria mostrar o que o fundo de quintal mudou então você escuta o Cartola 2 esse álbum que é o álbum de 76 Cartola Cartola 2 e depois escuta o quintal do samba e aí você vai ver a diferença da levada exatamente ele vai conseguir traduzir na música o que eu estava tentando explicar em palavras na minha dica e por fim o preciso me encontrar é uma coisa que poucas pessoas sabem Cartola fez sucesso Cartola canta essa música como ninguém mas o Candeia é quem compôs essa música o Candeia compôs para o Cartola o Candeia compôs já pensando que o Cartola cantasse mas não é do Cartola inclusive na primeira parte do CD é a única música que não é do Cartola esse CD do Matheus tem 12 músicas 10 são do Cartola essa não é essa é do Candeia e lá no final tem o Senhor a Tentação que é de Cida de Oliveira gente eu não sei nem o que falar a qualidade de dica desse podcast só vem aumentando cada episódio né Dodô então fecha com chave de ouro não fecha não mas dá aquela arrematada depois vem a minha vou de filme então tem a melhor de minhas dicas estão se esgotando então eu vou de um filme que eu vi há muito tempo atrás eu gosto bastante de jazz também então eu vi um filme há muito tempo chamado What Happened Miss Simone que é da Nina Simone ela ela era ativista dos direitos dos negros nos Estados Unidos na década de 60 ela era compositora ela era enfim música etc então ela era pianista de jazz e eu peguei para ver esse filme há um tempo atrás acho que inclusive tem na Netflix e enfim conta a história dela no filme também tem várias músicas várias passagens que são inéditas e que é bem bacana se você gosta de soul de blues inclusive ela é considerada sacerdotisa do soul além de ser ativista como eu já mencionei que é bem que é bem interessante e acho que no final da década de 60 talvez já em 1970 acho que não lembro se foi 70 ou 69 acho que 69 quando o Martino foi morto ela saiu dos Estados Unidos e continuou fazendo música na França e acabou falecendo lá mas é um filme bem bacana sobre a história dela sobre a vida ela é bem polêmica também enfim mas é um filme que eu acho bem bacana principalmente para quem gosta de soul de blues jazz é bem legal e a história dela por si só já é gigantesca então essa é a minha dica maravilhosa muito boa então eu vou fechar e eu vou nossa o pessoal vai ficar de saco cheio de você Rafiki mas eu vou ter que chamar eu tenho que chamar minha dica perguntando um negócio para você falamos já nesse podcast sobre o tratamento dos jogadores universitários que eles merecem pagamento e um monte de coisas correto? corretíssimo foi no segundo podcast especial de esportes universitários exatamente bom o filme que eu vou trazer hoje é sobre isso tá então saiu na Disney saiu na ou no não sabemos ainda como será a denominação dela porque ela não falou mas na Disney Plus saiu um filme chamado Safety conta a história de Ray Ray Mac Alberti eu não sei falar o nome dele é muito difícil mas vocês quem acompanha já o futebol americano quem acompanha o futebol americano universitário deve lembrar dessa história que foi talvez o primeiro jogador que foi brigar contra a NCAA é é uma história belíssima o filme é inspirado nessa história então assim pode ter romantização Disney no meio pode mas a história é belíssima ela conta realmente todos os passos os trâmites e só para dar uma linha para todo mundo ele ele foi selecionado por Clemson ele jogava em Clemson ele vem de uma ele teve uma infância complicada com mãe drogada pai que saiu de casa assim que o irmão dele nasceu e o irmão dele acaba ficando solto no mundo por quê? porque a mãe foi presa e depois ia passar para o tratamento contra as drogas então ele tem que decidir entre o futebol americano universitário e cuidar do irmão dele essa decisão que a NCAA dá para ele então assim a história é maravilhosa vale muito a pena ver se você não saber dessa história vale mais a pena ainda e e é ótimo ver esse filme sabendo que a NCAA tomará providências né Rafik? que agora teremos jogadores recebendo o futebol american universitário começou a gerar problemas políticos para a NCAA o grande Route da NCAA é que a gente já falou isso aqui o futebol american universitário é justamente mais popular nos locais mais racistas dos Estados Unidos e aí naturalmente quem comanda essa parte burocrática da NCAA normalmente vem dessas áreas e isso não ajuda muito mas ela vai ter que tomar atitudes não vai ter jeito, até porque ela vai ter que começar a fazer ainda mais dinheiro, e para fazer mais dinheiro do que ela já faz, ela vai ter que se profissionalizar e se profissionalizando, os jogadores vão ter que começar a receber dinheiro e estava pegando muito, muito mal, até politicamente, esse negócio da NCAA não permitir que os jogadores recebam esse dinheiro e aí estava começando a ficar com uma imagem de jogadores elitizados e foi forçada, money talks o filme é muito bom gente, a Disney dá aquele toque que, desculpem falar, mas o Luquiba vai ter, o Luquiba com certeza concorda comigo, que é o toque só a Disney sabe dar, né Luquiba? Sempre esses caras com aquele toque chave aquele que você sente no coração exatamente, é para emocionar muito, e é isso fechamos aqui então a última edição do ano do podcast e eu acho que com uma formação que a gente não teve no começo do ano então o mais legal ainda é isso e meus queridos foi muito bom passar esse ano com vocês foi muito bom estar hoje com vocês e foi muito bom conversar com vocês aquele efusivo abraço e amanhã para quem está ouvindo esse negócio ainda hoje amanhã temos a nossa live de final de ano não esqueça as 9 horas do nosso canal beijo no coração de vocês um efusivo abraço já me engasguei é um pouco do álcool na cabeça não vou cortar isso na edição então um de cada vez diga tchau felicidade não precisa soltar felicidade para ano novo essas coisas todas porque vai ter a live então beijo para vocês até a próxima gente é vamos ver o que o 2020 não já der mas não acho que vai ser muito melhor não obrigado aí a todos que nos escutou e como sempre aquele jabazinho final se você tiver algum assunto que você gostaria de escutar procure nas nossas redes que a gente vai pensar com carinho abraço falou aí tchau tchau pessoal e aquele abraço valeu senhores vencemos mais um e como sempre bebam água bebam cerveja porque também tem água é isso bebam muita cerveja bebam com moderação se beber não dirige se dirige não beba tente passar as coisas em casa e é isso aí cuide da sua lombar também que o Matoca não falou e é importante e é isso valeu abraço até semana até semana que vem não até ano que vem é isso aí seus jacaré acabou 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 mais um episódio do Zonecast nada de cutucadas hoje só clima de festa mesmo aniversário do nosso grande Fernandão e o último podcast do ano muito obrigado a todos vocês que nos escutaram nesse maluco ano de 2020 e saibam que em 2021 tem muito mais projetos novos e também mais alguns sorteios novamente o nosso muito obrigado e que 2021 seja excelente para todos e para fechar como de costume vamos seguir tomando a boa e velha água que o Dodô tanto fala só assim para seguir os nossos dias e não deixem de nos seguir nas redes sociais Facebook Instagram e Twitter no Facebook e no Instagram Tailgate Zone e Tailgate Zone Underline BR no Twitter semana que vem tem mais e enquanto a vacina não chega toquem os de luz no cotovelo de vocês mas assim que ela chegar toma logo e deixa de ser retardado prefira virar um jacaré do que um gadão com orelhas de burro e deixa de ser e deixa de ser e deixa de ser